Eu acho que é a cultura, né? É a cultura. É uma cultura que vem de muito tempo, dessa coisa da mulher ficar mais... Desde casa, né? De ficar dentro de casa. Eu acho que o forte é pela cultura, mas eu acho que ao mesmo tempo também está sendo quebrado desde hoje. Não aqui na localidade, mas em potência, assim, no mundo, no Brasil, hoje já se encontra mulher curricando, mulher mergulhando, mulher pescando em barco, né? Então, mas aqui em si, acho que falta incentivo, sabe? Uma motivação, acho que uma associação mais efetiva nessa coisa, assim, incentivar. Do vamos, ó, porque está para todo mundo, né? Eu acho que eu sinto falta da pegada, assim, de mulheres pescando e sendo mais forte, atuante nessa área. Na parte de marisco ainda se encontra. Serra Grande tem que ter pessoas. Eu conheço bastante mulheres que pescam. Tanto no rio, na boca da barra ali de Tijuípe, tanto nas pedras também, com varinha ali. Com varinha, é. Mulheres que gostam de pegar siri, pegar atu, mas não é forte, né? Não é aquela coisa, assim, intensa, como a gente vê em outros lugares. Mas se tem, difícil, mas tem. A nossa região é contado de dedo. As pessoas que, as mulheres que fazem esse tipo de pesca, que eu conheço, eu acho que não passa de dez, né? E a maioria, assim, bem velhinhas já. Então, assim, não tem uma geração acompanhando essas mulheres. Amém.